Ora bem, cá estamos nós para mais um vídeo. O que é que eu me proponho hoje? Um cotonete. Eu coloquei lá em baixo um cotonete, no sítio do costume a 25 metros. Está difícil, mas está lá. Está difícil de ver. Mas está lá. Vou fazer os disparos daqui. Estou a usar este chumbo. Tem lá um cotonete. Vou tentar acertar daqui. Vamos ver o que é que acontece. Essa é a distância. Estou a usar este sandbag da GAM. Mais uma vez tentar focar. Não será fácil. Vou tentar chegar lá o mais perto possível. Já não irá focar o... Vamos ver se daqui o dá. E aí está o cotonete. Não vai focar. Não vai focar. Não vai focar. Não vai focar. Como não estou a conseguir cortar a cabeça ao cotonete, eu vou colocar este chumbo em cima. Vou colocar este chumbo aqui. Será melhor. Como não consegui, coloquei este chumbo aqui e vou ver se o deito abaixo. O cotonete faz isto e não corta. Fantástico! Um único tiro! Nem eu acredito! Se nem sair do chumbo... É obra! Tchau, tchau!